Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de perfume. Há um tempo atrás, acho que semana passada, alguma outra, não sei quando é que foi, eu liberei um vídeo falando um perfume, uma ocasião, versão nacionais e hoje eu vim trazer um perfume, uma ocasião, versão importados. Eu espero muito que tu goste desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Então, todas essas coisas que vocês já sabem, isso me ajuda muito. Então, bora começar? Vamos começar com um perfume, gente, pra te trabalhar. Um perfume que eu, sempre que eu tenho audiência, eu gosto de usar ele. Usei muito pra atendimento e escritório e esse, inclusive, já é meu terceiro frasco, de tanto que eu gostei. Ele foi, inclusive, meu perfume assinatura, assim, porque eu gostava muito do cheiro dele. Ele é um floral branco e eu tô falando... Até saiu a letra, agora que eu percebi, gente. Saiu as letras, que ele tá aqui já comigo há um tempinho, do Reverence, de Marina Bourbon. O frasco dele é muito bonito, né? Eu não sei se ele... Parece que ouviu um comentário de que ele teria sido descontinuado. É uma pena. Ai, meu Deus. Esse perfume é muito gostoso. Ele é um floral branco muito sofisticado e ele, claramente, pode transitar tanto no verão quanto no inverno. Só que vale dizer que, como ele é um eau de parfum, é bom maneirar nas borrifadas quando estiver muito quente. Porque ele pode incomodar outras pessoas, principalmente no ambiente corporativo. Mas, olha, gente, tanto que tá usado. Eu amo esse perfume. E ele é, claramente, a minha indicação para trabalhar. Porque eu uso ele muito até hoje, quando eu tenho algum compromisso mais formal. Eu gosto de usar esse perfume. Mesmo que a audiência seja online. O que é importante é eu estar cheirosa comigo mesmo. Perfume para ser tua assinatura. Aquele perfume que tu pode usar a qualquer época do ano, tu pode ter um só. Gente, esse perfume... Vocês vão ver que eu sou meio que cadelinha da Marina Bourbon, tá? Ela tem um bom custo-benefício e tem perfumes muito gostosos. E eu tô falando do Royal. Royal Marina. Gente, olha o frasco. Muito bonito, né? E ele é pesado. Olha, esse aqui é bem pesado. E esse aqui é um floral atalcado. Eu amo florais atalcados, né? Ah, tem nota de íris. Que eu amo essa flor em perfumes. Eu amo íris em perfume. Tem um pouquinho de baunilha. Ele é adocicado. Como eu gosto, assim. Pra mim, esse seria meu perfume assinatura. Ele tem um cheiro de mulher rica, assim. Muito gostoso. Ultra sofisticado. É... Sou apaixonada por esse cheiro. E com certeza... Ele não é meu perfume assinatura. É porque meu coração é bandido, né? Ele... Eu gosto de ter vários perfumes e variar e usar o perfume de acordo com o meu humor. Assim como roupa. E... Mas se eu não... Se eu tivesse que ter só um, esse aqui... Ai, não. Não vou dizer isso, gente. Não vou dizer porque eu gosto muito de perfume. Mas esse seria a minha assinatura, com certeza. E eu indicaria pra ti que gosta de florais. Só não indico se tu é uma pessoa que gosta de perfume cítrico, fresco, aquático. Daí esse perfume não é pra ti. Mas ele é um bom perfume pra ser assinatura. Porque ele é floral, ele tem o atalcado. Ele é chique, sofisticado. Vai bem de noite, vai bem de dia. É um bom perfume. Aí, gente. O perfume pro calor. Eu já falei dele aqui. Foi o meu perfume que eu usei mais na gravidez. Que é o Deep Euphoria. Ai, nossa. Esse perfume me traz a memória olfativa de eu grávida. Olha. Nossa. Do Bernardo na minha barriga. Ele é muito gostoso. Ele é fresco. Mas sem ter... Sem deixar de ser feminino. Vibrante. Isso que eu acho desse perfume. Vibrante. E ele tem um leve atalcado também. E ele é muito gostoso. É o Deep Euphoria. Eu... Eu... Só de usar ele eu lembro da minha gravidez. Porque eu passei a gravidez no verão, né, gente. Teve isso também, né. O Bernardo, meu filho, nasceu em junho. E só que naquele ano. Ano de 2019. Foi um ano que, pelo menos aqui no sul, custou até inverno, gente. E isso foi terrível. Porque o meu pé inchou igual. Como se não tivesse amanhã. Parecia que ele explodia a qualquer momento. Mas é isso. Aí, gente. Pro frio. Eu tenho um perfume que eu tenho usado tanto. Ultimamente. Que é o Midnight. Da Britney Spears. Gente. Esse perfume. Ele é muito cremoso. Nossa. Ele é muito cremoso. Ele tem, sei lá. Um chocolate aqui dentro. Não tem uma coisa muito doce. Ele é bem doce. E ele é uma bombinha. Ele... Assim, ó. Eu não consigo usar muitas borrifadas. Porque ele chega a me enjoar. Mas eu gosto muito dele. E... Ele é ótimo para dias frios. Fora que a embalagem é um luxo, né? Olha só. Que coisa mais linda. Aí, para a noite. Ai, gente. Para a noite. Está até na caixinha aqui. Porque esse é a minha estrela. Fala. Que eu ando apaixonada por ele. Estou falando do Libre. De Bissan Orhan. Gente. Que perfume maravilhoso. Ele é um floral branco. Com lavanda. Nossa. Ele é exótico. Ele é... Sensual. Ele é feminino. Mas não é feminino. Daquela mulher previsível. O romantiquinho. É um feminino totalmente diferente. Fora que a embalagem dele é um luxo, né? Preto e dourado. Tudo de bom. Eu amo. Um perfume para ir para a academia. Gente. Os perfumes importados para ir para a academia. É só se a gente for recorrer a Body Splash. Que foi o que eu trouxe aqui. O Love Addict. Da Victoria's Secret. Ele é um docinho. Mas ele é bem suave, sabe? Então eu acho que não vai incomodar na academia. Inclusive eu acho que eu vou usar ele hoje. Para ir para a academia. Nossa. Ele é bem confortávelzinho. Eu acho que super dá na academia. Não vai desandar. E eu acho que para a academia tem que ser um Body Splash mesmo. Eu principalmente que sou para caramba. Para não exalar perfumes que vão incomodar as outras. Pessoas e misturar com o suor. Eu acho que teria que ser um Body Splash mesmo. E por último. Para dormir. Gente. Também gosto de dormir. Eu gosto de dormir de perfume. Gosto de dormir de Body Splash. Mas eu escolhi um Body Splash aqui. Que eu adoro o cheiro. Que é bem docinho. E que... Que se tu pensar assim. Ah. Quero comer um docinho agora de madrugada. E tu se sente o cheiro. Aquelas, né? Que é o Amber Romance. Da Victoria's Secret também. Eu já usei. Sei lá. Uns três desse. Eu gosto bastante. Ele tem uma baunilha cremosa. Tem cheiro de bolo para mim. Sabe? Ele é muito gostoso. E eu uso ele realmente para dormir. Gosto de combinar com o hidratante dele. Que agora eu não tenho mais. Que já acabou. Mas eu adoro. E gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Minha seleção de perfumes importados. Um perfume macaciano. Se tu gostou. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal. E deixar aquele comentário. Um beijo grande. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.